Pois bem, eu renovo as minhas saudações a esta colenda corte, ao representante do Ministério Público, aos eventuários aqui presentes, às senhoras, senhores advogados e demais pessoas que estão nos assistindo. Esta apelação criminal foi apresentada a esta corte em 1.386 laudas que veicularam 20 teses jurídicas, objetivando a declaração da nulidade total do processo, a teses subsidiárias de nulidade e a outras teses que buscam o reconhecimento da inocência do meu constituinte desde logo. Também ontem, em memorial encaminhado ao gabinete de vossas excelências, em 11 laudas, procuramos sintetizar essas teses que buscam esses objetivos que eu aqui expus. Evidentemente que nos 15 minutos que tenho aqui nessa tribuna, não conseguirei ferir todos os temas que foram tratados nas razões de apelação. São diversos temas porque, evidentemente, foram diversas as ilegalidades e arbitrariedades praticadas ao longo desta ação penal. Toco, em primeiro lugar, na questão da competência. É um tema que já foi suscitado dessa tribuna em outras oportunidades, mas eu peço o Vênia para insistir na ausência de qualquer vínculo real, material, com supostos ilícitos ocorridos na Petrobras. O que a acusação fez foi simplesmente construir uma narrativa, sem jamais ter apresentado qualquer elemento concreto que pudesse vincular as questões aqui discutidas, insisto, a supostos ilícitos ocorridos na Petrobras. Aliás, como já destacado no relatório lido pelo eminente desembagador relator, a Suprema Corte, nas Pets 664, 6780 e 6827, por meio de voto condutor do eminente ministro Dias Toffoli, chegou, inclusive, a analisar as delações que dão amparo a essa ação penal e a própria condenação que foi imposta em primeira instância e decidiu que não há competência da Justiça Federal de Curitiba para enfrentar essas questões. Então, eu peço o Vênia para ler um trecho específico do voto proferido pelo eminente ministro Dias Toffoli. Os colaboradores, Alexandrino Alencar, Carlos Pascoal, Emi Costa, Paul Altiti, Paulo Ricardo Melo, saliento, todos aqui referidos nesta ação penal e cujas delações são aqui utilizadas. Se refere à aquisição de imóvel para construção de sede do Instituto Lula, bem como à reforma de um sítio em Atibaia, ambos custeados pelo Odebrecht, segundo Alexandrino Alencar, como contrapartida pela influência política do ex-presidente em favor do grupo Odebrecht. Ora, se essa questão foi analisada pela Suprema Corte e a Suprema Corte decidiu que a competência para esta análise, inclusive nos temas que estão aqui postos, não é da Justiça Federal de Curitiba, como é possível levar adiante esta ação penal perante a Justiça Federal de Curitiba e, consequentemente, perante este Tribunal de Apelação. Trata-se com devido respeito de uma afronta a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não é possível simplesmente encaminhar essas delações para a Justiça Federal de São Paulo, como decidiu a Suprema Corte e, ao mesmo tempo, embasar esta ação penal nesses mesmos elementos. É sempre importante ressaltar que, inclusive, ontem, como é público notório, o Conselho Nacional do Ministério Público impôs uma sanção ao chefe da Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba, justamente por ter criticado esta decisão da Suprema Corte, que retirou a competência da Justiça Federal do Paraná para tratar dos assuntos que eu aqui mencionei. Então, com a devida vênia, não é possível desconhecer que existe uma decisão da Suprema Corte, que está em rota de colisão com a competência assumida pela Justiça Federal do Paraná. O recurso também enfrenta, como já exposto aqui no relatório, da suspeição dos membros do Ministério Público. porque a defesa insiste. Os membros do Ministério Público têm o dever de atuar com impessoalidade, legalidade e, também, com base na imparcialidade. O Ministério Público tem o dever de imparcialidade. Também suscitamos a questão da suspeição dos julgadores. O ex-juiz Sérgio Moro conduziu toda a fase de instrução desta ação penal. Conduziu com claros objetivos políticos, em busca dos aplausos e para construir uma imagem de combatente, que é, evidentemente, incompatível com a figura do juiz. Para saber se há suspeição ou não, basta verificar onde está hoje o ex-juiz Sérgio Moro. O ex-juiz Sérgio Moro assumiu um cargo político no governo eleito, depois que o aqui apelante foi impedido de concorrer nas eleições presidenciais. Então, esse fato, por si, é suficiente para mostrar toda a atuação política, com devido a respeito, que norteou a condução deste processo. Quando se fala em suspeição, é preciso ter em mente a teoria da imparcialidade objetiva, segundo a qual a estética da imparcialidade é o que deve prevalecer. Se houver dúvida sobre a imparcialidade, há que se reconhecer a suspeição. É o que diz a teoria da imparcialidade objetiva. E também a questão da teoria da imparcialidade subjetiva. Foram inúmeros os fatos trazidos a esses autos que mostram um vínculo psicológico do julgador com a parte apelante. Seja mediante conduções coercitivas e inconstitucionais, seja mediante a realização de interceptações telefônicas escabidas, seja mediante a divulgação dessas interceptações telefônicas e seja até mesmo pelo fato deste magistrado ter autorizado a interceptação de telefones dos advogados para acompanhar as estratégias defensivas em tempo real. Isto é uma violência ao Estado de Direito. Quanto à doutora Gabriela Hart, que assumiu o processo para os interrogatórios e para sentenciá-lo. Primeiro foram apontadas as designações misteriosas de sua excelência. A sua posição autoritária durante o interrogatório. E o fato de sua excelência, com devido respeito, ter, em 29 dias após receber a conclusão dos autos, ter proferido uma sentença em um processo que, naquela época, tinha mais de 110 mil páginas, mediante o aproveitamento de uma sentença anterior do próprio ex-juiz Sérgio Moro. E notem, vossas excelências, que a doutora juíza Gabriela Hart não fez qualquer referência que estava copiando a sentença do juiz Sérgio Moro. Simplesmente, ela assumiu como seus os argumentos, os fundamentos daquela decisão. E aqui, nesse ponto, eu gostaria de lembrar e louvar decisão recente proferida por esta colenda turma julgadora, no dia 13 de novembro de 2019. E, naquela oportunidade, o voto condutor do eminente desembagador, Gebran Neto, bem lembrou que, para anular aquela sentença, que, naquele caso, houve dúvida razoável de que houve interceptação ilegal. Vossa Excelência coloca isso em seu doutor voto como um dos fundamentos. A dúvida sobre a existência de uma interceptação ilegal. Vossa Excelência também coloca, entre aspas, não se tem certeza acerca da credibilidade do material colhido nas interceptações telefônicas realizadas nos presentes autos. E, depois, o eminente desembagador Leandro Palsen acrescentou, e são palavras de Vossa Excelência, desembagador Palsen, trazendo, Vossa Excelência, censurando aquela conduta, porque, trazendo como se fossem seus os argumentos, reproduzir como seus argumentos de terceiros, copiando peça processual sem a indicação da fonte, não é admissível. São essas as palavras do eminente desembagador Leandro Palsen. Ora, o que se tem aqui no caso concreto? Tem-se exatamente esta situação. A douta juíza Gabriela Hart copiou, ou, segundo o laudo pericial elaborado pelo eminente perito Celso Delpica, Sua Excelência aproveitou, sem qualquer referência, sem qualquer indicação de fonte, a sentença do juiz Sérgio Moro. Isso é inadmissível. Nesse contexto, a Vasa Jato vem como o reforço de que o apelante não teve direito a um processo justo, não teve direito a um julgamento justo, imparcial e independente. Não desconheço a decisão proferida pela colenda turma julgadora a respeito da questão, impedindo que a defesa tenha acesso aos arquivos da operação Spoofing, mas não posso deixar de fazer um apelo a esta turma para que não deixe de considerar esse material já divulgado, porque ele mostra, com o devido respeito, um processo absolutamente viciado, um processo em que o juiz coordenou as ações da acusação. Eu sempre faço um exercício. Eu me coloco na posição daquele que está respondendo à ação penal. Será que, se por um infortúnio, um de vossas excelências, respondendo a uma ação penal, tomar conhecimento de que o juiz da causa está em contato permanente com a acusação, coordenando os seus atos, isso seria algo aceitável? Isso não é aceitável, eminentes e vagadores, nem para o apelante, nem para qualquer cidadão. Eu chamo a atenção também de vossas excelências, respeitosamente, para o fato de haver aqui bis em idem, ou seja, o apelante está sendo acusado pelos mesmos fatos pelos quais ele fora acusado na chamada ação do triplex, inclusive condenado aqui injustamente por esta colenda turma. Naquela oportunidade, o voto condutor do eminente desembargador Gebran Neto diz o seguinte, no item 3.3.10.1, no caso, a atuação do ex-presidente difere do padrão dos processos já julgados relacionados à Operação Lava Jato. Não se exige a demonstração de participação ativa de Luiz Inácio Lula da Silva em cada um dos contratos. O réu, como já referido, era o garantidor de um esquema maior, assegurando nomeações e manutenções de agentes públicos em cargos-chave para a empreitada criminosa. Evidentemente que disso a defesa discorda e refuta. Só que esta foi a fundamentação utilizada por esta colenda turma para proferir uma condenação anterior em desfavor do apelante. Não é possível, nessa toada, ele ser submetido a um novo processo com os mesmos fundamentos. Não se trata aqui de perquerir se o Ministério Público, nesta narrativa fantasiosa, colocou um sítio, colocou um apartamento ou colocou qualquer outro imóvel. Mas se trata de ver qual foi a base da sustentação, a base da fundamentação aplicada em outra ação penal proposta contra o aqui apelante. Quanto ao cerceamento de defesa, são inúmeros atos. O eminente desembagador relator fez uma exposição acerca dos fatos indicados, mas, em síntese, não tivemos acesso ao computador de Marcelo Debrecht, não tivemos acesso aos celulares de Marcelo Debrecht e Léo Pinheiro. Foram reiterados os indeferimentos para ouvir o advogado Rodrigo Tacla Duran, que justamente disse que tinha a revelar outros vícios ocorridos ao longo deste processo e da própria operação. Seria uma antecipação da Vaza Jato? Não sei. Mas pergunto, por que resistência na sua oitiva? A negativa... Terminar o seu... Eu lhe dou mais um minuto. Pois não, eu agradeço a V. Exª. A negativa de acesso às supostas cópias dos sistemas, negativa de acesso a todos os elementos atinentes aos pactos relatórios utilizados pelo Ministério Público, a negativa de acesso ao acordo de colaboração de Pedro Barusco perante a Justiça do Rio de Janeiro, a negativa de acesso a diversos procedimentos com pertinência temática a esta persecução, a negativa de acesso a procedimentos relacionados ao Beto e o Sef, o indeferimento de pedido de esclarecimentos ao Departamento de Justiça americana que reconheceu ter feito cooperação informal para este processo com o Ministério Público. O indeferimento sucessivo para apresentações de alegações finais entre delatores e delatados. Tese, inclusive, sufragada já na Suprema Corte, tanto no seu órgão fracionário, a segunda turma, como também no plenário daquele tribunal. E mais, a desconsideração da declaração de Jacob Itar. Excelência, desculpe interromper, mas... Eu vou concluir, Excelência. Realmente, foi tocado o nome de Jacob Itar aqui pela acusação, só que a douta juíza de primeiro grau, assim como o juiz Sérgio Moro, se negaram a levar em consideração as declarações de um principal ator desse processo, inclusive referido nas alegações finais proferidas nesta data. Eu encerro aqui dizendo, Excelências, que não se deve aqui limitar a discussão em torno de sítio ou de qualquer outra coisa. O crime de corrupção passiva pressupõe o que procurou. É necessário saber se o funcionário público utilizou o seu cargo, as suas funções, e exigiu contrapartida em razão dela. Este é o crime de corrupção passiva. E não há nenhuma prova, absolutamente nada, que possa mostrar que o ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva, no exercício de seu cargo, tenha solicitado ou recebido qualquer vantagem devida para a prática de um ato da sua atribuição enquanto presidente do país. Lula não nomeou diretores da Petrobras e nem era a sua função. E Lula não recebeu qualquer espécie de vantagem devida. Então, com isso, eu concluo a minha sustentação oral pedindo a vossas excelências o acolhimento do recurso de apelação para declarar a nulidade total desta ação penal ou o acolhimento das teses subsidiárias de nulidade ou, se ainda assim não for decidido, para que seja o apelante absolvido porque não praticou qualquer crime. Muito obrigado. Convido agora o próximo.